De volta com o cenário político, hoje nós estamos conversando com o presidente da OAB Mossoró, Hermeson Pinheiro, você pode participar com a gente, manda sua participação através do nosso Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 88028979 e Instagram, arroba Cenário Político TCM. Olha gente, desdobramentos sobre esta situação toda que está acontecendo em Brasília, que neste momento está acontecendo uma reunião entre o presidente Lula e os governadores dos diversos estados brasileiros. A governadora Fátima Bezerra está participando desta reunião, ela acabou de tuitar sobre esta participação, daqui a pouquinho a gente deve estar vendo aí nas redes sociais, desdobramentos sobre esta reunião. Se antes o programa acabar, tiver novidade, obviamente, eu trago aqui para você. Uma outra questão, um outro desdobramento aí que está acontecendo, é que o ex-presidente Bolsonaro foi internado, né? Na tarde de hoje, com obstrução intestinal. Toda vida que ele passa por um estresse, ele tem problemas ali com o intestino, né? Ele tem já realmente complicações intestinais, mas toda vida que tem uma crise política, um grande, é uma grande movimentação aí que pode complicar ele, ele tem problema intestinal. Parece que tem uma relação aí entre o psicológico e o físico, o presidente Jair Bolsonaro toda vida vai para o hospital, mas enfim. Parlamentares americanos já pediram lá nos Estados Unidos que o ex-presidente Bolsonaro fosse enviado de volta aqui para o Brasil. Existem também políticos brasileiros que estão pedindo esta volta do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa responder, ser investigado e responder a possíveis punições que possam acontecer. E uma outra questão que eu queria lembrar para você, tomei nota aqui, inclusive, é que se você não votou no segundo turno, hoje é o último dia para você justificar. Então, entra aí no site do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, e procura onde é que você pode fazer essa justificativa da sua ausência no segundo turno, viu? Nas eleições, a justificativa do primeiro, se você faltou, já passou. Aí você tem que procurar o TRE para pagar a sua multa. Mas hoje, se você faltou só o segundo, hoje é o dia de você fazer essa justificativa. É o prazo final para você fazer esta justificativa. Olha, entre as diversas instituições que se manifestaram contra os atos terroristas deste 8 de janeiro em Brasília, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota de repúdio ainda ontem. O presidente da OAB Nacional fez declaração sobre a situação. A Ordem dos Advogados do Brasil considera inaceitável a invasão dos préditos da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Condenamos com toda a veemência essa ação golpista que se instala no país. Temos clareza de que esses ataques têm o objetivo de enfraquecer os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. E é neste momento, nossa prioridade é defender o Estado Democrático de Direito, que é uma das missões legadas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil. É hora de encerrar de uma vez por todas as investidas contra a democracia brasileira. Disso depende a pacificação de que o país precisa para retomar o caminho do desenvolvimento. A liberdade de expressão e manifestação não incluem permissão para ações violentas nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito. E os responsáveis por este levante golpista precisam ser identificados e punidos, preservando-se o devido processo legal, a ampla defesa e também o contraditório. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil acompanhará os desdobramentos do episódio de hoje e está pronta para atuar em defesa das instituições republicanas. Já o Conselheiro Federal da OAB, Olavo Hamilton, O Tom explica quais podem ser as implicações jurídicas para os envolvidos nos atos criminosos. Essas ações violentas podem facilmente ser enquadradas como atos de terrorismo e por isso mesmo demandam uma resposta enérgica do Estado brasileiro em seus três poderes. O afastamento do governador do Distrito Federal, por sua omissão no caso, e o decreto de intervenção federal determinada pelo presidente Lula devem ser considerados como os primeiros atos no sentido de restabelecer a ordem e a defesa da democracia no nosso país. Mas não deve parar por aí. É necessária uma rápida e eficaz responsabilização do ex-presidente da República que atualmente está nos Estados Unidos da América por todas as suas condutas omissivas e comissivas que trouxeram o estado de coisas atual. É necessário também responsabilizar as forças policiais que não agiram quando deveriam ter agido, os generais e coronéis que se tornaram omissos diante dos atos e manifestações antidemocráticos na frente dos quartéis. Só assim nós podemos ter confiança que a democracia brasileira será restabelecida e nós podemos seguir em paz e sossegados com nossa vida cotidiana. E vamos conversar com o Hermerson Pinheiro. Doutor Hermerson, a OAB Mossoró acompanha estes posicionamentos? Com certeza, com certeza. Não temos como não acompanhar. O que foi feito, o que foi realizado, o que nós vimos ontem é uma barbárie, um absurdo, um ato de vandalismo, conforme até mesmo nosso colega conselheiro federal, representante aqui do Mossoró, doutor Olavo Hamilton, isso é um terrorismo, porque nunca na história do Brasil se viu um vandalismo tão grande quanto foi o que aconteceu ontem no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF. Um ato antidemocrático que merece ter uma ação mais enérgica e que sejam punidos quem praticou isso, seja quem financiou, seja quem estava lá e quem incitou a esses atos. Qual é o tipo de punição com essas pessoas que estavam ali aquelas, por exemplo, que foram pegas, já saíram algemadas? Quais são as punições que aqueles ali podem ser aplicadas a eles? Vandalismo, inicialmente, que eu vejo. Pegamos aqui o gancho de terrorismo também. Atentado à ordem pública, à nossa democracia e várias outras. Confesso que nessa parte, nessa era penal, nessa era criminal, eu não atuo. Aí um penalista, um criminalista vai saber dirimir mais especificamente quais são os tipos de crime das condutas que o pessoal que foi pego, que foi preso, cometeu. Mas, enfim, é isso, Carol. E no âmbito local? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra já mobilizou, reuniu e tem mobilizado as Forças de Segurança, afirma que vai seguir a ordem do STF em relação à retirada, em até 24 horas, de todos aqueles que estavam se manifestando em áreas militares. O que é a OAB local? Eu falo da OAB em Mossoró, mas também do Rio Grande do Norte. E a OAB, nos estados e nos municípios, podem fazer em relação a estas manifestações locais em apoio a estes atos? Decisão, isso foi uma decisão do próprio ministro do STF, Alexandre Moraes, e decisão judicial não se descumpre. Se cumpre, pode se questionar no processo, mas tem que ser cumprido. A governadora Fátima Bezerra, ela foi, acertou, nesse sentido de fazer, de dar cumprimento a essa decisão e até 24 horas, fazer a retirada, a desinstalação de qualquer ponto, em frente aos quartéis, ao estudo de guerra, etc., dessas manifestações. Por que, Carol? Essa manifestação que houve lá em Brasília, a primeiro momento, pelo uma fala que eu vi, de umas gravações, dos áudios que surgiu do secretário de Segurança do Distrito Federal para com o governador do Distrito de Banês, ou seja, era pacífica, e que de pacífica não teve nada. Então, quem pode dizer que o que aconteceu lá não pode acontecer aqui, nos governos, nas cidades, nos municípios, enfim. Então, tem que ser feito isso mesmo. Eu aplaudo o que a governadora está cumprindo, está dando cumprimento à efetiva decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em relação às críticas, doutor Emerson, por exemplo, como ministro do STF, a OAB está se manifestando contra esses atos que são realmente antidemocráticos, e a OAB, como uma instituição jurídica, realmente eu concordo e aplaudo, inclusive, todas as movimentações e opiniões e ações em relação à defesa do Estado Democrático de Direito, obviamente. Mas a OAB também observa possíveis excessos por parte do Poder Legislativo no contexto atual, como de ministros do STF, que são muito criticados, por exemplo, e que pessoas apontam excessos destes ministros? Críticas vão ocorrer para ambos os lados. Aquele que não aceita a crítica, ele vai repudiar, vai questionar, vai dizer que houve excesso ou não. Sendo mais claro, diretamente para os excessos, digamos assim, que o ministro Alexandre de Moraes cometeu ou não, aí precisa analisar qual o tipo de excesso, qual o caso concreto, para poder fazer uma autocrítica e dizer se houve excesso ou não. Eu acredito muito no Judiciário, acredito no Legislativo, no Executivo, e não vejo esse tipo de excesso que estão comentando, mas cada um tem sua concepção, cada um tem seu pensamento e seu posicionamento ideológico, político, partidário. E quem está do outro lado, que aquele, digamos assim, aquele excesso foi cometido, vai ficar insatisfeito. Isso é fato, isso vai acontecer hoje, Amanda, daqui a 10, 15, 20 anos. Quero mandar um alô aqui para o seu Aldo Bezerra. Ele está querendo uma consultoria jurídica aqui ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui, qualquer coisa eu mando um áudio para o senhor ouvir o seu Aldo Bezerra, se for possível responder. A gente tem aqui o Niel do Sumaré, que está dizendo que está ligado aqui no cenário político. Muito obrigada, viu, Niel, pela sua participação de sempre. Está aqui dizendo que estava na praia, muito bem, aproveitando o veraneio. Olha, ele está perguntando se eu fui. Fui, mas só que eu estou com resquícios ainda das férias, viu? Porque eu peguei muito sol ontem não, viu, Niel? Mas estou aproveitando também este momento de verão, como se aqui não fosse verão ano todo, né? Mas o pessoal parece que só gosta de ir para a praia presente no mês de janeiro aqui em Mossoró. A Graça do Nova Betânia, ela diz o seguinte, diante da gravidade do acontecido ontem em Brasília, só encontro um adjetivo para nomear, terrorismo. Invasão e destruição do patrimônio público, atentado a instituições e ao Estado Democrático de Direito. Muita tristeza mesmo. Também, esse foi o sentimento que eu tive ontem, viu, dona Graça? De entristecer realmente quando vi aqueles vídeos, aquela depredação, aquele comportamento que a gente viu, inclusive, o que é que faz um defensor da família baixar a sua roupa e fazer aquilo que fez ali, onde a gente viu na série dos Três Poderes, destruindo também obras de arte, rasgando fotografias, quebrando vidraças, até com princípios de incêndios ali, realmente, sem qualquer objetivo final. Porque, concretamente, não existia um objetivo para aquilo, não é, doutor Emerson? Eles iam invadir, iam atacar, para quê? Como era que o povo ia tomar o poder? Porque, juridicamente, existia uma possibilidade, a partir dali nada, né? Nada. A partir dali nada. Não tem como você, com um movimento desse, você tomar poder. Não tem. É lógico, todo poder é a mana do povo. Mas não dessa forma. Você não tem como tomar com arma na mão, com depedração, com atos antidemocráticos. Você está indo contrário à nossa democracia, o que a Constituição preza. A gente tem aqui, olha, a participação do Ranieri Fernandes. O Ranieri está aqui dizendo, por que os petistas que colocaram fogo na loja Havan não foram chamados de bandidos e nem foram presos? Olha, a gente tem que investigar isso, viu? Eu não vi em nenhum lugar nenhuma comprovação se está acontecendo investigação, que seja investigado quem foi que colocou fogo na loja. O que eu sei, que ele deve estar falando, o Ranieri, lá da loja de Feira de Santana, lá na Bahia. O que eu sei é que na loja aqui do Rio Grande do Norte, o Corpo de Bombeiros só liberou a abertura da loja, a sua inauguração, depois que a loja estava dentro das conformidades, das exigências de segurança para evitar justamente o incêndio. Viu, Ranieri? Vamos raciocinar um pouquinho aí. E aí, o dono da Havan disse que não instalaria mais a empresa aqui, retirou a possibilidade de instalação e, consequentemente, de criação de cerca de 200 empregos em Mossoró, porque disse que o governo do Estado criou dificuldade para a abertura da loja, porque não queria. Na verdade, não queria realmente era que abrisse fora do que exige a lei para a segurança daqueles trabalhadores e do empresário com seu patrimônio. Vamos pensar um pouquinho também, minha gente. Não vamos colocar aí o extremismo político em tudo. A Fátima do bairro Aeroporto diz que é uma coisa muito triste o que aconteceu, as pessoas não têm caráter, a destruição foi total. Foi muito feio e muito triste, realmente, viu, Fátima? Muito obrigada pela sua participação. Olha, eu quero lembrar você que daqui a pouquinho, depois do cenário político, tem Verão TCM ao vivo, viu? Então fica aí, fica ligado. A gente estava falando aqui de praia, do verão, desse momento. Então é momento ainda de... Mesmo a gente trabalhando, ainda tem um climinha assim, meio o ano começou, mas não começou, né? A gente fica naquela divisão. Trabalha um pouquinho, aproveita um pouquinho. Então hoje, plena segunda-feira, você aproveita uma programação diferente, uma programação de verão. Vai ver aí uma parte das Olimpíadas do Verão TCM. Eu vou dizer o seguinte, eu soube que nosso cinegrafista aqui parece que não aguentou, não, as Olimpíadas, viu? O Vítor aqui, o Vítor Tanga, parece que não conseguiu, não. E ele está tão distraído ali que ele não está nem prestando atenção que eu estou falando, que ele não conseguiu cumprir aí as atividades ali das Olimpíadas. Então você acompanha logo mais às 20h15 e agora, quando a gente terminar daqui a pouquinho, você fica aí que vai ter verão TCM. Doutor Hermes São Pinheiro, presidente da OAB Mossoró, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol, e desde já me deixo sempre à disposição de você, do cenário político, para derimir qualquer dúvidas que, porventura, existirem, seja com relação a esses atos antidemocratas, como qualquer outro ato que daqui para frente surge. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado e um bom trabalho agora em 2023. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho